Não se faz caso de amor Como antes Eram velas, belas donzelas e amantes Um convite ao paraíso do romance Um cinema, um dilema entre as mãos Só você não viu como é que a gente sai Dessa A relação fibril aliada da pressa Teu par é alinhado com o meu Com o voto de Minerva Sou o teu A paz é algo que surpreendeu E o meu amor preserva E o meu amor preserva Não fazem declarações como antes Com poemas e centenas de canções Dois destinos previsíveis E dois corações Me aperta, me liberta das razões Só você não viu como é que a gente sai Além dessa A relação fibril aliada da pressa Teu par é alinhado com o meu Com o voto de Minerva Sou o teu Sou o teu A paz é algo que surpreendeu E o meu amor preserva E o meu amor preserva A paz é algo que surpreendeu A paz é algo que surpreendeu E o meu amor preserva E o meu amor preserva E as mãos e o meu amor Que surpreendeu Só você não viu como é que a gente sai dessa A relação febreu alinhada da pressa Teu par é alinhado com o meu Com o voto de Minerva Sou o teu A paz é algo que surpreendeu E o meu amor preserva E o meu amor preserva